Olá, meus amores! Estamos de volta para mais um dia de aula e hoje é segunda-feira. Vamos fazer a nossa oração? Feche as mãozinhas, vamos agradecer o papai do céu. Obrigado, papai do céu, pela minha saúde, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãozinhos, dos meus coleguinhas, da minha tia, estão bem? Amém! Olá, coleguinha, como vai? Legal! Olá, coleguinha, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Legal! Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Agora levanta as mãos lá para o alto, respira, porque meu Deus é grande, muito grande. Ele nos leva para a esquerda, para a direita, para trás e a de antes. Por isso que eu sou feliz. Se é feliz, quero te ver batendo palmas. Se é feliz, quero te ver bater o pé. Se é feliz, quero te ver piscar os olhos. Se é feliz e quer poder acreditar que é feliz. Quero te ver agargarar. Ha, ha, ha! Bater as mãos. Bater os pés. Piscar os olhos. Agargarar. Ha, ha, ha! Muito bem, coisa linda, muito bom! Vamos agora para a nossa chamadinha maternalzinha. Vamos aqui já assistir. Levanta a mãozinha, ó. Aqui a chamada... Presente, Yuri! João Fernando, Júlio Sobral, Lucas Asconcelos, Giovana, José Vinícius, Antonina, Ana Luísa. Estão assistindo a minha aula? Levanta a mãozinha, presente! A nossa tarefa de hoje é na página 20. Vamos relembrar os animais que a gente estudou essa semana, os insetos. Quais são os insetos que a gente pode encontrar no jardim? Olha só. Mosca, abelhas. Vocês vão lá, vocês gostam de flores também. Grilo, borboletas, joaninhas, formigas. E aí a gente já estudou sobre eles. Do que eles se alimentam de quê? Da própria natureza, não é? Então, nesta tarefa da página 20, pegue para que vocês carimbem com tinta as imagens dos animais que moram neste jardim. Quais são esses animais? Quais os animais que aqui vêm? Olha só. A abelhinha. Aí vocês vão lá no colega de vocês, ó. E vão carimbar a abelhinha, vai carimbar a borboleta e vai carimbar o grilhinho. Será que tem mais alguns escondidos por aqui? Vamos observar nas florzinhas. Na árvore? Não, não tem. Então, só tem esses três. Vocês vão me levar o dedinho na pinta e vão carimbar os insetos dos animais do jardim. Tá certo? Caprichem nessa tarefa e mandam para que eu olhe. Então, vamos lá.